Muito bem, são 11h31, já de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Tá na hora de dica e você sabe, quando tem recardinho, certamente tem Marcia Lasmar na área com ela. Fica atento, fica ligado, pode aumentar um pouquinho o volume que eu tenho dica pra você. Chegou o controle WhatsApp da Tim? Com o WhatsApp ilimitado, você vai poder enviar mensagens de texto, fotos, vídeos o mês inteiro e sem descontar nada da sua franquia de internet. E mesmo que a sua franquia acabe, você continua usando o WhatsApp ilimitado normalmente e tem muito mais. São 300 mega de internet e torpedos ilimitados pra qualquer operadora do Brasil. E ainda tem 10 reais de créditos pra você usar como quiser. Tudo isso por apenas 29 reais e 90 centavos por mês. Você vai poder ficar conectado o mês inteiro com todos os seus amigos. Controle WhatsApp com o WhatsApp ilimitado, mais uma inovação da Tim. Vá até uma loja Tim e faça o seu controle WhatsApp. Mais conexão pra você abrir mais portas. Saiba mais em tim.com.br. Tim, você sem fronteiras. Amaral. Muito bem, 11h32, pelo menos 6 pessoas passaram mal e sofreram sangramentos no nariz após o vazamento de gás de amônia em um supermercado na zona leste de Manaus. Como você observa aqui nas imagens, olha. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a amônia não chega a ser um gás inflamável, mas é sufocante. No local houve vazamento de 1.400 litros de amônia. Em nota, o Corpo de Bombeiros ainda informou que a causa do vazamento pode ter sido um problema em uma tubulação. E que as 6 pessoas que passaram mal não tiveram danos graves. O gás causa tontura e pode até levar a asfixia. Daí a situação complicada, né? Após esse vazamento de gás de amônia. Se não tem manutenção, isso acaba acontecendo. Por sorte, apesar da área ser fechada, ninguém teve graves ferimentos. Acabou não sofrendo asfixia, mas o gás poderia ter levado a isso. Isso aqui é sangue que sai do nariz das pessoas, né? Isso precisa ser revisto, hein? O supermercado precisa rever as condições dos equipamentos que são utilizados nessa tubulação de amônia líquida para que isso não ocorra. O que acontece? Ela, em contato com o gás atmosférico, acaba sendo rapidamente liberado esse gás e isso causa um prejuízo enorme para quem estiver ali perto, respirando, inalando esse gás, que é o gás de amônia. A gente vai continuar agora, só que falando de comunidade. O destaque vem da zona rural de Manaus, não é bem rural ali, né? Mas fica próximo à barreira da rodovia M010, que já pode ser considerada uma área urbana, porque já recebeu serviços de urbanização, como asfalto, ligação de água, tem escola, só não tem posto de saúde ainda, tem ligação de energia elétrica. O problema é que, apesar de ter a ligação de energia elétrica, não tem luz, meu amigo. E aí o morador tem que fazer protesto, ir para o meio da rua e se expor para ter acesso a esse benefício que é pago mensalmente, religiosamente, aliás. Solta a reportagem que vem da zona norte de Manaus, a comunidade é Lago Azul, e é a denúncia da comunidade, não agora. Solta aí. Os moradores atearam fogo em pneus e pedaços de paus. Eles reivindicam o abastecimento de energia elétrica no local. Porque no nosso bairro só tem um transformador na Travessa 16, e há bastante ligações de gato, e ele não pode ficar sem energia. Eu já corri atrás disso aí. O que eles falam? Que os gatos existem. Os gatos existem e eles não podem fazer nada. Quando eles vão fazer um trabalho no nosso bairro, a população tem que se reunir para pagar ele, para pagar no dinheiro. Eu e meus colegas que estão aqui, são presentes disso que eu estou falando. Mas, segundo eles, os problemas vão além disso. Há água que ninguém tem também. Todo mundo tem que ter um poço, se quiser tem que cavar poço. Porque não tem água. Policiamento, está entendendo? É difícil aparecer aqui. O problema de esgoto também que não tem. Quando chove, lá para baixo a laga, através de 16. A polícia de choque esteve no local. O corpo de bombeiros foi chamado para apagar o fogo. Com a manifestação, a M010 ficou interditada durante uma hora. Após mais de 25 minutos que a via foi liberada, mesmo assim, muitos veículos ainda trafegam por aqui. Os manifestantes só se acalmaram com a chegada da Amazonas Energia. Ou seja, uma hora e meia depois, chega o carro do plantão da Amazonas Energia para religar a luz do pessoal. É inadmissível que isso aconteça. É improvável, aliás. A gente já é abastecido pelo linhão de Tucuruí. Tem energia que vem de Balbina, tem as nossas permelétricas, boa parte funcionando já com gás natural. E ainda assim, Manaus padece os apagões. E não é privilégio da capital. É problema que se repete no interior do estado também. Só que aqui no Lago Azul, ali pertinho da barreira, o pessoal está cansado. O que leva um morador, o que leva um cidadão, depois de passar o dia inteiro trabalhando, às vezes cansado, aí para o meio da rua, em véspera de Natal praticamente, protestar. A situação é triste. Não é de qualquer maneira, não é porque faltou energia a primeira vez que essas pessoas decidiram fazer esse protesto, meu amigo. A questão é muito mais séria. E não é de hoje que isso vem acontecendo. Sendo, aliás, já teve época de o pessoal passar mais de 24 horas sem energia elétrica aqui no Lago Azul. Você sabia disso? É verdade. Mais de 24 horas. E esse protesto acontece menos de um mês depois da comunidade 23 de setembro passar pelo mesmo problema. Você anda dois quilômetros à frente e chega na 23 de setembro, que fica ali na margem direita da rodovia M010. Lá o que aconteceu? O mesmo problema. Só que passou três dias sem energia elétrica. A comunidade 23 de setembro precisou fechar a rodovia M010, que liga Manaus a Rio Preto da Evi Itacoatiara, para chamar a atenção da Amazonas Energia, de que precisa haver manutenção. De que ao momento em que o consumidor liga, dizendo, olha, estamos sem energia elétrica, a equipe de plantão precisa ser mobilizada para religar a energia. Só que agora o plantão está sendo chamado não mais pela linha gratuita de ligação com a Amazonas Energia, não mais pelo serviço de atendimento ao consumidor, pelo 0800. Não é mais dessa maneira. Já se chama agora a Amazonas Energia por meio de protesto. Olha, o pessoal está protestando e fechou a M010. Vamos para lá ligar a energia deles. É assim que tem sido. Será que vai continuar sendo dessa maneira? Ou a Amazonas Energia pretende mudar as práticas? Porque não adianta divulgar, estamos renovando a rede de distribuição. Não vai faltar mais luz em Manaus. Não é só privilégio daqui, não. De já uma Batista falta energia elétrica? Falta. Ponta Negra falta? Falta. Jorge Teixeira tem energia? Às vezes. Zumbi tem energia? De vez em quando. Nova Vitória tem energia? Olha, às vezes é difícil. É complicada a situação. É um problema generalizado que precisa de investimento. Nenhuma concessionária quer administrar um serviço público se não tiver lucro. Amazonas Energia tem lucro? Reclama pra caramba das ligações clandestinas. E na minha opinião, essa conversa de que 35% da energia é perdida por ligações clandestinas, contingência, investe, coloca posteamento, coloca medidor. É a melhor maneira que tem de se combater a ligação clandestina. Se não chega posteamento, se não chega a rede de distribuição, vai ter ligação clandestina. Porque hoje todo mundo quer ter energia elétrica. Não adianta. Agora, vai resolver ou não vai o problema? Porque a gente entra em contato. Solicita nota. Pergunta o que pode ser feito pra resolver o problema dos moradores, mas não dá nem as caras. Sabe por quê? Porque muitas vezes o Brasil se transforma num país de frouxos, onde a administração pública se submete à vontade de empresas. E enquanto o Estado for menor do que as corporações, isso vai acontecer. Só que eu acredito que o Estado pode ser maior, porque ele é constituído basicamente pelo povo. E aí, de onde vem a mudança? Desse pessoal aqui, que pode mudar. Mudou. Ainda que em uma escala pequena, mudou. E pode mudar muito mais. São 11 horas e 39 minutos. Vamos seguir em frente com o programa da Comunidade Você de Casa. Obrigado pela sua audiência. 3307-3951. Aliás, estou ouvindo o telefone tocar lá no switch. Diz aí, diretor, o que é? Me dá aí aquela foto. Procura-se o ganhador de um celular. Coloca pra mim a foto aí, diretor. Procura-se o ganhador de um aparelho celular. É este camarada aqui. O colecionador de Agora Impresso, que assiste todos os dias o programa Agora, ganhou um celular, não apareceu com a gente lá no Agora É Festa. Mas por que será que ele não foi? Estou lhe esperando, meu amigo. Corra pra cá, até a sexta-feira, pra vir pegar esse celular, senão eu vou dar para o Franklin. É. Mostra o Franklin, mostra. Não adianta não reclamar. Dá um sorriso aí. Quase tu escapou da morte ontem. Né? Por um fio. Escapou da morte. E caindo um... O que que era aquilo? Um vidro na tua cabeça, né? Escapou fedendo, meu. É verdade. Estava de capacete? Sempre, né? Vai tirar pra caramba. Tira, não. 11h41, esse é o meu amigo Franklin, que tá aqui com a gente. Meu amigo, corra pra cá, venha pegar seu aparelho, celular. A gente não sabe nem o nome dele. Só sei que ele coleciona Agora Impresso. Corra pra cá. E só tem a página 24 ali. Ele vai apanhar da mulher. Chama a Marcia Lajma rapidinho aí, trazendo uma dica pra quem nos assiste. Já, já, eu vou trazer música pra você. Solta a massinha. Amaral, joga pra mim que eu tenho um recado pra dar pro pessoal de casa. Quer emagrecer de maneira rápida? Veja como é fácil. Eu tenho um grande problema. Eu engordo e emagreço muito fácil. E aí, eu até consigo perder peso fazendo as dietas. Mas o problema é manter esse peso, né? Aí eu comecei a tomar o Lipomax e eu consegui o que eu queria. Porque além de perder todo o peso, que eram 12 quilos a minha meta, eu agora consigo manter isso, que pra mim é o mais importante. Bom, o Lipomax eu adoro. Viu só? Entre em forma tomando o Lipomax Plus, associado ao Lipomax Shake. O Lipomax Plus age no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e na queima das calorias, ajudando na redução do peso, além de melhorar o funcionamento do intestino. Tomando o Lipomax Plus, associado ao Lipomax Shake, você emagrece 5 quilos ou mais em pouco tempo. A venda em todas as farmácias e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabank. A linha Lipomax tem a garantia de qualidade. Dive com o Farma. Não aceite outro. Volto contigo, Amaral. 11 horas 42 minutos. Pra você que gosta de música eletrônica, o programa da comunidade está recebendo aqui duas figuras que entendem muito disso. A Paula Patrícia e o DJ Ricardo Love. Aliás, o DJ Ricardo Love é a atração garantida no Amarelinho. Lá no Réveillon do Amarelinho, mas eles vieram pra falar da Pool Party, meu amigo. Vem comigo aqui. 11h43. Paula Patrícia, seja bem-vinda. Bom dia. O que é a Pool Party? Aliás, eu sei o que é. Já até participei de uma. Daqui a pouco te conto. Pool Party é uma festa com piscina liberada. Passando na piscina, DJ, muita diversão, bebida. Coisas de jovens, né? Sim. Quando é que está marcada essa Pool Party? Então, está marcada para o dia 3 de janeiro. Às 9 horas da noite, no sábado. Tem hora para terminar? Acredito que não, hein? Não. Bacana. Deixa, sobe o som aqui do DJ, do DJ Ricardo Love rapidinho pra mim aqui. Então, eu verifico aqui essa questão de áudio. Isso, meu amigo. Manda, sobe o som do Ricardo Love. A atração garantida na Pool Party realizada pela Paula. Deixa eu dar uma olhada aqui, Paula, rapidinho. Exatamente. O Ricardo está aqui tocando. Sobe o som, Ricardinho. O pessoal de casa está ouvindo, mas eu não estou ouvindo nada aqui. Agora sim. Agora o estúdio começou a melhorar. Exato, meu companheiro. Paula, como é que faz para participar da festa? Os ingressos já estão à venda. Onde é que vai ser essa festa? Explica para quem está em casa. Então, a festa vai ser realizada na Chácara Real, na Torcota Tapajós. Tem o Instagram também, pode acessar lá, arroba, poupareprivate. E vamos postar o mapa até a localização da festa. Os ingressos estão sendo vendidos no Amazonas Shopping, nas lojas Barés e também estão fazendo entrega. Pelo número 92174855. 92174825. Coloca na tela aí o número, por favor, diretor. 92174855. 4855. Isso. É bacana. São 11h44. Meu amigo DJ Ricardo Love, presença garantida nessa poupare. Está bacana. Como é que está a agenda, hein, Ricardo? Passa para ele o microfone aí, Paula, rapidinho. Ricardo, fala para a gente aí, bom dia. Aliás, o Ricardo está de lapela. Ô, diretor, me avisa aí que o Ricardo está com o microfone dele. Ô, diretor, o Ricardo está com o microfone aí. Como é que está a agenda, Ricardo? Seja bem-vindo também, cara. Obrigado, bom dia a todos ao programa agora. Bom dia, Amaral. Bom, a nossa agenda começa dia de sexta-feira, tocando em alguns eventos como formatura, casamentos, alguns agendados já até o final do ano. E aos sábados eu estou no República Real, no Forró na Boate. Dia 31, meu último evento do ano, que é o Réveillon da cidade de Manaus, né? Réveillon da Prefeitura. Vou estar no palco do Amarelinho. Show de bola. E o primeiro evento do ano, 2015, é a nossa poupare PVT. Show de bola, show de bola. Estou gostando de ver, Ricardo. O pessoal lá do Educando está assistindo a gente lá no Amarelinho, vai poder curtir o seu som. Sobe um pouquinho o som, já já a gente fala mais da poupare. Aí, o Ricardinho, eu falei que era para o negócio subir aqui, cara. O Ricardinho está lá dentro, né? Ele também é meio DJ da vida. É o Ricardinho e o Ricardo Love. Muito bem. Paula, fala para mim dos ingressos, mais uma vez, onde estão a venda, quando vai ser a festa e a partir de que horas começa, o pessoal também pode ter acesso a esses ingressos pelo Instagram, não é isso? Isso, exatamente, Amaral. Os ingressos estão sendo vendidos na loja do Amazonashop, na loja Barés. E a gente também está fazendo entrega, camarote, área VIP e pista. E são ingressos limitados. É apenas para 500 pessoas, são limitados os ingressos. Piscina grande essa, hein? Fala a verdade, né? Piscina... Com certeza. É de Olímpica para lá, hein? 500... A ideia é fazer o pessoal ficar mais juntinho ali. Bem juntinho, né? É para curtir o som bem top. É lógico, bacana. E são seis DJs também, vão tocar mesmo bastante eletrônica. Então ainda tem cinco DJs lá durante a noite. Tem, tem sim. Tem outros DJs também que vão estar presentes, residentes de Manaus. E cada um vai tocar três horas de som. Além de eletrônica, vai rolar funk também, não só eletrônica. E aí vamos curtir a festa, né? Muito bacana. Olha você, meu amigo. Não perca essa oportunidade. A Paula entrega ainda o ingresso. Olha, delivery de ingresso só na Pool Party. Tem você que vai ser realizada em uma chácara. Qual o nome da chácara, Paula? Chácara Real. Chácara Real. Onde fica mesmo? Fica na Torquota Tapajós. Bem próximo do Detrão. Ah, eu sei onde fica a chácara Real. Alô, pessoal aí da área da Zona Norte da Cacau e Zona Oeste. Não perca tempo, é pertinho. Assim você nem precisa ir dirigindo, meu amigo. A Paula leva o ingresso pra você. Já estão as vendas e são limitados. Só 500 pessoas participam da Pool Party, realizada por ela, com atração especial. Nosso DJ Ricardo Love. Sobe o som aí, DJ, pra gente encerrar a entrevista com a sua participação no Agora. Obrigado, Paula. Obrigada. É isso aí, meu amigo. Pool Party, 11 horas e 48 minutos. Você que nos assiste, obrigado pela audiência. Curta mais um pouquinho aí. DJ Ricardo Love na tela do Agora. Não perca tempo. 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 Let's go